Ministro da Economia, Paulo Guedes, admite a volta do auxílio emergencial e fala que saúde e economia devem andar juntas. Acompanhe com Fernando Martins. O ministro Paulo Guedes da Economia esteve reunido ontem com os novos presidentes da Câmara, Arthur Lira e do Senado, Rodrigo Pacheco. Na pauta dos encontros ocorridos separadamente, a discussão do cronograma de votação das reformas no Congresso, além do auxílio emergencial. O presidente da Câmara afirmou que o Congresso está absolutamente sintonizado com o governo federal e com a pauta das reformas. Estamos absolutamente sintonizados com o Ministério da Fazenda, com o governo federal, com a pauta das reformas, com a solidificação da nossa economia, com previsibilidade e com harmonia. A prioridade, segundo Lira, será a votação da reforma administrativa, que muda os contratos e relações de trabalho dos servidores públicos. Paulo Guedes deixou claro que vê um horizonte positivo para o andamento das pautas com a nova presidência. Foi uma vitória expressiva, uma vitória importante, que nos deixa esperançosos e, na verdade, até confiantes na retomada da agenda de informes. Como ele disse, nós vamos trabalhar juntos. Estamos 100% à disposição do Congresso. À noite, o encontro do ministro foi com o presidente do Senado, Rodrigo Pacheco. Ele falou que haverá foco na reforma tributária, com prazo para aprovação de até oito meses. Também cobrou ações do governo na área social. A pandemia continua. E agora eu vim ao ministro da Economia, Paulo Guedes, externar o que é uma preocupação do Congresso Nacional e a minha obrigação fazê-lo como senador, já até me antecipando ao Colégio de Líderes, que se reunirá na terça-feira no Senado Federal. Eu sei exatamente o que é o sentimento de todos, que é uma preocupação em relação à assistência social, a um socorro que seja urgente e emergencial para poder realmente ajudar essa camada mais vulnerável. Paulo Guedes afirmou que o eventual pagamento de novas parcelas do auxílio emergencial depende de um novo ajuste fiscal e chegaria para 32 milhões de brasileiros, metade dos beneficiados no ano passado. O outro grupo, que eram os invisíveis, esses é que nós estamos agora focalizando a ajuda. Então, é possível, nós temos como forçamentar isso, desde que seja dentro de um novo marco fiscal, robusto o suficiente para enfrentar eventuais desequilíbrios. Segundo o ministro, boa parte de quem recebeu o benefício em 2020 está inserida em outros programas sociais do governo, mostrando que não seria necessário levar a assistência a tanta gente em uma eventual nova fase.